E aí, rapaz, você não vai tomar rumo nessa vida, não? Qual é que é? Pô, senhor, eu tô passando necessidade na vida, entendeu? A vida tá difícil aí, entendeu? Tive que assaltar, não teve jeito, senhor. Necessidade? Tá difícil pra todo mundo, rapaz. Você é estudante? Você é estudante? Pô, senhor, eu sou estudante, entendeu? Mas a vida é difícil, entendeu? Lá na quebrada, eu não sei falar aqui, eu sou um bosta, falando na nóia, cara. Eu sou ladrão, eu sou ladrão mais ridículo que eu tenho na vida. O Cross não sabe ser bandido, tá ligado? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo, vai. E pra enfiar a cocaína no cu, como é que foi? Como é que foi essa porra aí? Qual é, senhor? Tá ligado que aí a correria, né? Correria aí do dia a dia aí na quebrada. O que eu tive que fazer? Tive que socar a cocaína no cu, no tobe, entendeu? Porque hoje em dia é difícil, porra. Pra tudo quanto é lado que tu vai, tem gambé. Eu vou socar onde a cocaína? Eu soquei no toba. Introduziu uma garrafa de cerveja no ânus. Mas aí, cidadão, foi bom? Foi bom? Explica pra gente aí o procedimento. Então, é. Primeiramente, eu tive que tomar um oco, né? Pra ficar o bagulho espaçoso. Ai, que delícia, porra. E aí, eu fui... Tomar um oco? O que é tomar um oco? Que porra é essa aí? Tive que tomar um oco aí do famoso Paulo. Não sei se você conhece o famoso Paulo aí, né? Ah... O Paulo Guina. Dá o cu pra mim lá. Ele me deu um oco. O Paulo é o quê? Da sua quebrada aí, o Paulo? O Paulo aqui da quebrada, tá ligado, mano? Ele é conhecido aí por deixar um oco nas pessoas aí, mesmo sem a permissão delas, tá ligado? O bagulho aqui é embaçado. Daí, o que eu fiz? Eu deixei um oco aqui no meu toba e fui introduzindo a cocaína, porque o bagulho é doido, entendeu? Aí entrou fácil. Entrou de boa pra você. Aí foi liso, né, mano? Aí foi liso. Aí agora qualquer coisinha entra de boa, entendeu? Aí eu vou transportando assim o bagulho. Aí o indivíduo deixa de trabalhar, entendeu? Deixa de estudar pra ficar enfiando cocaína no cu. É foda, é foda. Pra espalhar a maconha na vida das crianças. Sim, pra acabar com a vida de família. Esse cara aqui, esse bilhete vai ser encaminhado pro... Como é que... Quadragésimo primeiro DP. E a gente vai, né, abrir o inquérito aí. Como é que é? Eu não lembro o inquérito. Também não sei. Eu sou um policial de merda. O senhor vai me desculpar, mas eu sou vítima do sistema, entendeu? Eu não tenho educação, entendeu? A vida é difícil pra nós pobres. Caralho, que bandido nerd, né? Eu sou vítima do sistema. Caralho. Não vai ter culpa dessa porra, meu. Caralho, eu sou um policial de merda. O Kroos é um bandido de merda. E o Dresi, mano, já tombou esse carro cinco vezes. Pelo luto de merda. É o esquadrão de merda. É, esquadrão de merda. É o nome do título do vídeo, entendeu? É o título do vídeo, esquadrão de merda. Bota um binail com nós três, assim. Esquadrão da bosta. Olha isso. Nossa, o legal é que eu caí fora. Olha isso, velho. Puta merda. Abre esse portão aí, tio. Não. Não, não vai abrir, não. Aí, tio, abre essa porra aí, caralho. Com três polícias, com três estrelas, não vai abrir, não. Ô, você fica quieta aí, emelhante. Não fica dando opinião, não. Isso aqui foi... Fiz faculdade de policial. Faculdade. Se o senhor vai me desculpar, aí se eu não sair do personagem por um minuto, entendeu? Aí, aí, eu tomo de volta já. É, puta que pariu, mano. Sério, essa polícia aqui, tem que tomar no cu. Aí, mano, os nossos parceiros de trabalho estão querendo roubar o nosso emelhante aqui pra ganhar uma promoção no emprego. Pra agradar o patrão. Pra ser promovido. Pra agradar a chefia. É, agora foi, hein. Ah, André não sabe fazer um salto, mano. Você tá brincando comigo, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu tô tentando fazer a primeira pessoa aqui, por favor, respeita o piloto. Caraca, bora. Eu vou pedir um... Aqui, ó. Cai pra direita, André. Cai pra direita. Não fala cai, não, que ele cai mesmo, velho. Pessoal, então é isso aí. Eu espero que tenham gostado de mais esse vídeo. De mais essa zoeira. Neste exato momento é quase meio de 40. E vocês... Eu creio que vocês vejam esse vídeo às 15 horas. Então eu tô numa correria bem foda hoje. Mano, terminou. Praticamente terminou tudo. Que eu tava naquela correria. Mas eu espero que eu consiga trazer mais desses vídeos editados para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando do novo estilo do canal. Não saiam daí. Que é o que tudo indica. Hoje ainda vai ter mais dois vídeos de notícia. Um vídeo de Fair Cry. E talvez mais um GTA V. Então fiquem de olho no canal. Aí na descrição tem o meu Twitter, o meu Instagram, o meu Facebook. São, mano, excelentes ferramentas pra vocês me seguirem. Eu realmente recomendo. E... É isso aí, mano. Então muito obrigado pelo apoio de vocês. Esse feedback dos vídeos tem sido sensacional. Beleza, pessoal? Então eu só tenho que realmente agradecer muito aí vocês pelo apoio. Muito obrigado. Eu espero vocês numa próxima. Não esqueçam de avaliar. Um abraço do Patife. Até lá. E valeu!